Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição pra vocês. Fala aí meus queridos e queridas, olha quanto tempo estamos aqui de volta com mais um vídeo de Dark Souls. Eeeh, saudade desse bagulho. Pois é, eu fiz um vídeo aí na semana passada sobre chefes que dava pra derrotar com bugs e eu decidi fazer um vídeo dedicado apenas pra Dark Souls. Porque cara, Dark Souls tem muito chefe que dá pra ser derrotado com bugs mais infinitos possíveis, é sério. A galera arruma um jeito pra tudo, pra dar um jeito de matar o chefe da forma mais fácil, afinal tem alguns chefes que são bem cabreiros no jogo. Então né, se o cara conseguir um método easy pra matar o chefe, ele acaba se aproveitando disso. Então vamos falar disso aqui, de chefes que são derrotados de alguma forma com algum tipo de bug que deixam eles extremamente fáceis, easy demais. Não é porque eu tô falando desses bugs aqui que eles estejam funcionando hoje se você tá com Dark Souls atualizado, por exemplo. Muitos deles são corrigidos com o tempo, então nem todos aí estão devidamente funcionando. Mas são bugs que ocorrem, dá pra fazer se você não tiver um Dark Souls atualizado, por exemplo, beleza? Então a gente começa o vídeo, vocês já sabem, se inscreve no canal, dê seu like, me sigam nas redes sociais, principalmente lá no Instagram e Twitter. Me sigam lá e vamos pro vídeo. Bem, o primeiro bugzão que a gente tem em Dark Souls é o No Teardrop. Eu já falei dele aqui, que ele basicamente é uma skill que você usa e ela te permite meio que atravessar o mapa do Dark Souls por dentro inteiro. Esse bug é muito utilizado inclusive por speedrunners, né? Que te dá um bom tempo aí do jogo, faz você pular mapa, pular inimigos difíceis, pular chefes. Basicamente você pula muito do jogo. E consequentemente, tem alguns chefes que dá pra você derrotar aí, aproveitando desse bug. Principalmente chefes essenciais como o Aldrich. Isso tudo se você fizer o bug aí, né, do No Teardrop e por debaixo dos caminhos certinho, você consegue chegar na arena desse chefe. Porém, por um detalhe, esse chefe ele possui uma espécie de rabo. Então tem o rabão do chefe ali, no bom sentido de viver, gente. Tem ali um pedaço, um toco do chefe e aquilo ali permite você causar dano. Então você pode simplesmente ficar ali batendo no chefe por debaixo do mapa, debaixo do chão mesmo. Literalmente debaixo do chão. E aí, consequentemente, o chefe vai falecer. Então você matou esse chefe aí dando espadada no rabo. Pera aí, velho, isso aqui tá muito estranho. Então dá pra derrotar ele dessa forma aí, né? Bem desonesta, mas é um bugzão muito louco. Capra Demon. Capra Demon talvez pra muitos seja a primeira experiência difícil com o chefe de Dark Souls. Isso porque o chefe em si não é difícil. O seu grande problema é a sua arena. Você vai enfrentar um chefe numa arena estritamente caustofóbica com dois cachorros. E basicamente isso deixa a luta extremamente difícil. É muito complicadinha essa luta. É um dos chefes mais chatinhos ali por causa da sua arena. Mas existe um jeito não muito legal de derrotá-lo. É uma espécie de bug, mas ao mesmo tempo é algo que faz sentido normal. Até porque você consegue tacar bombas por cima ali da porta em que ele está. Simplesmente se você conseguir o ângulo certinho, você consegue tacar bombas ali flamejantes, por exemplo. Onde está a arena do Capra Demon. E assim você consegue matá-lo apenas no arremesso oblíquo pura física maravilhosa aqui. Tem gente que faz até de outras formas, como tacando Dung Pai, vulgo cocôzão. Nele ele vai ficar envenenado. E aí quando o cara está envenenado, você vai limpando o mapa, você vai falando com o NPC. Você pode fazer o que quiser. E depois eu espero que ele vai perdendo a vida com o tempo e ele falece simplesmente envenenado. E né, a mais clássica e mais rápida é tacando ali bomba normal nele. Porém, deixa uma luta meio complicada, muito fácil né. Outro bug muito usado em speedruns aí é pra enfrentar o último boss de Dark Souls 2. Pois é. O último boss de Dark Souls 2 você precisa enfrentar ali os Guardiões do Trono, que são dois chefes. E depois vem a Machandra, que é a chefe final. E bem, você sua a camiseta um pouco pra derrotar esse chefe, é até de certa forma chato. Porém, existe um método que não requer praticamente esforço nenhum. Há também um pouquinho de física, como o Capra Demon. Porque tudo que você precisa fazer é que ao depois de você derrotar ali os Guardiões do Trono, simplesmente entra uma cutscene da Machandra. Então, ao você ficar tacando uma urna por algum tipo de motivo desconhecido do destino, isso vai bugar o chefe. O chefe vai entrar em parafuso. Sei lá mano, o que acontece aqui. Ao você tacar ali, um pouco antes mesmo da cutscene começar, quando a cutscene voltar, o item vai ter acertado ela, vai ter dado um pequeno dano. Porém, ela vai estar imóvel. É como se o jogo não reconhecesse que a batalha começou por algum tipo de motivo. Então né, a batalha não começou pro jogo, mas o chefe tá lá, ele tá lá spawnado com vida e tudo. Então, vai lá e desce o sarrafo nela. Ela vai ficar tranquilaça, ela vai aceitar de boa, vai ficar lá, ô meu Deus, estou falecendo aqui pro cara. Tranquila, não vai irritar você, você não vai falecer, no modo mais divertido possível. Ou nem tanto divertido assim. Mas ainda assim, é um bug muito estranho. Como se não fosse suficiente pra bugar o último chefe de um jogo, que tende a ser um dos mais difíceis, Dark Souls 3 deixa fazer a mesma coisa. Claro, de uma forma um pouco diferente. Porém, você consegue derrotar o chefe da mesmíssima forma. Ele fica lá parado, sem fazer nada. Esse aqui é um pouco mais explicativo do porquê isso acontece. E existem duas, existiam na verdade, duas formas de se fazer isso. Porque esse bug foi consertado. Você podia entrar ali na arena do chefe, né? Meio que chamar a atenção dele. E ir pro cantinho da fog ali, da entrada da arena. E pular numa plataforma e sair do jogo. Ao sair do jogo, quando você voltava, o jogo te spawnava, às vezes por causa da posição que você tava. Ele te spawnava, ao invés de fora da arena, dentro da arena do jogo. Porque, por exemplo, se você tá jogando Dark Souls e você sai da luta de chefe e volta pro jogo, o jogo vai te colocar pra fora da arena ali e você tem que entrar de novo. E aqui, é isso que ia acontecer. Só que, pela posição, o jogo não consegue corrigir a posição direito do personagem e acaba colocando ele pra dentro da arena. Porém, por você não ter passado pela névoa que vai pra dentro da arena, né? O chefe não começa a lutar. Porque no Dark Souls, existe uma linha em que você passa com o personagem e ao passar nessa linha meio que invisível, né? Que na verdade é a névoa. Simplesmente ativa o chefe. Ele levanta ou ele vai pra cima de você atacar pra lutar. Como você não passa por causa desse bug quando você sai do jogo e volta, o chefe está imóvel. Então, ele não teve trigger, né? A programação pra ativar a luta com ele. E aí, simplesmente, ele fica parado. E você consegue derrotar ele, igual a Naxandra. Paradão, velho. Bugando o jogo totalmente. O bizarro que isso dava pra fazer com até alguns outros chefes. Tinha o próprio Abyss Watchers que dava pra fazer mais ou menos dessa forma também. E aqui também tinha um outro método que você invadia o mundo. E aí, quando você estava invadindo o mundo, você ia pra dentro da arena e ao você derrotar o cara que você invadiu ou morrer, você voltava pra dentro da arena também desse chefe e ele ficava imóvel. Então, tinha alguns métodos de fazer isso. Era bizarro? Era. Mas dava pra matar o chefe sem você tomar um dano sequer. Num vídeo lá dos chefes, eu falei sobre o Dragon Rider, que era o chefe de Dark Souls 2 que você conseguia matar ele ao esquivar no tempo certo. Isso tudo por causa da plataforma e da arena de batalha com ele, que se você desviasse ali um pouquinho no cantinho, no escanteio, quando ele dá um ataque mais ou menos inicial ali da luta, ao ele corrigir, ele dava um passo pra frente, porém, como ele tava muito na ponta, ele caía. E ele não é o único chefe com síndrome de gravidade aqui. Na verdade, existem meio que dois. O primeiro é o primeiro chefe de Dark Souls 1, o primeiro chefe de verdade mesmo, sem seu tutorial, que é o Taurus Demon. E aí, se você tiver exatamente numa posição ali da ponte, onde tá meio que quebradinho, o chefe, às vezes, ele dá um salto pra trás. Porém, se ele der um salto pra trás, onde tá essa posição exata da ponte, ele vai cair, ele vai pra trás, muito pra trás e cai. Igual você, desesperado, jogando Dark Souls, sem querer você rola pra trás e cai. É basicamente isso. Eu ainda acho, é muito mais fácil derrotar ele normal do que desse modo. Mas é de ser um bug que derrota ele muito fácil. E tem também o Iron Golem, que, tecnicamente, é mais ou menos um bug também. Porque, você consegue derrubar ele da plataforma, por causa do movimento que esse chefe tem. Simplesmente, você atacar as pernas dele o suficiente, tem um momento que ele meio que cai pra trás, ele se joga pra trás. E, entretanto, se você lutar na arena grande com ele, ele não vai cair. Mas se você lutar no corredorzinho que tem nessa arena, ele vai cair, porque é muito estreito. Simplesmente, o jogo não tem uma barreira invisível pro chefe e o chefe também cai no maior estilo possível. E aqui em Dark Souls 3, novamente, a gente tem o método de matar muitos dos chefes do jogo. Isso não é único de apenas um chefe. que é o fato de você usar o arco do Millwood, que era um arco que veio na DLC de Dark Souls, na primeira DLC. E esse arco, simplesmente, tinha um efeito que quando você usava ele ali com a flecha, ela simplesmente acertava e depois de um tempo ela explodia o alvo causando dano ou simplesmente repelindo ele. Muita gente usa isso pra trollar, inclusive, espera um jogador passar uma plataforma, atira e espera explodir pro cara cair. É bem engraçado, porém, descobriram uma utilidade muito boa pra esse arco, que era o fato de você poder atirar por entre a fog, por entre a névoa do chefe. E como eu disse aqui no último chefe, quando você está sem passar pela linha da fog, o jogo ainda não reconheceu que a luta de chefe começou. Então, né, você pode ficar ali antes de você entrar na batalha com o chefe, simplesmente atirando ali e esperando explodir e ia causando dano no chefe aos poucos. Isso funcionava com alguns chefes, não eram todos, simplesmente porque depende também da distância que o chefe está, mas se eu não me engano funcionava com a dançarina, funcionava com o Seiros. Cara, era bizarro, era bizarro, assim que dava pra você matar o chefe sem o mínimo da pachorra de um esforço qualquer, era bizarro. E meus queridos, esse aqui é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que tem mais modos de derrotar chefes aí bugando Dark Souls, existem outros métodos, eu falei aqui os que eu me lembro mais e que eu achava mais interessantes. Quem sabe futuramente eu posso fazer uma parte de dois aí, se você gostar deixa o like aí pra eu poder saber, pelos likes eu tenho uma noção se a galera gostou muito do vídeo ou não, então dá esse feedback aí pra nós. Muito obrigado pela noção de vocês, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até o próximo vídeo e fui.